13 de outubro, 7 e 10 da manhã, estamos aqui na estação Tamanduati, com a diretoria do Sindicato de Metalúrgico de São Paulo, pedindo voto para o companheiro Lula, companheira Haddad, é 13! Lula é presidente! Hoje, dia 13 de outubro, quinta-feira, 7 horas da manhã, nós, Metalúrgicos de São Paulo, estamos aqui na estação Santana, em prol da candidatura do nosso presidente Lula, do nosso governador Haddad, rumo à vitória! Olá, meus amigos, bom dia, estamos aqui na estação de Itacoaça e Conta, Manoel Feio, hoje, no dia 13, o número do Lula, dia 13 do 10, às 6 e 50 da manhã, estamos aqui mais um dia de campanha para o nosso presidente Lula e o governador Haddad, estamos aqui com a diretora estética, o diretor Luiz Sina, Luiz Sina, o Lula e o cara Luiz Sina! Companheiros da Força Sindical, aqui, sob a liderança do companheiro Miguel Eduardo Torres, estamos aqui na estação Metrô Butantã, hoje, 13 de outubro de 2022, aproximadamente 7 horas da manhã, para distribuir o material dos companheiros Lula e Haddad, dia 30 de outubro, voto 13! Bom dia, hoje, 13 de outubro, estamos aqui, desde as 6 horas da manhã, terminal Campo Limpo, cumprindo a nossa agenda, em apoio a Haddad e governador Lula presidente, é a Força Sindical, Sindicato dos Metalúrgios de São Paulo, aqui, nossa diretoria, nossa assessoria, firme na luta, meu companheiro! É Lula ou não é? Bom dia, trabalhadores, trabalhadoras, é o Central Único de São Paulo e a Força Sindical, hoje, aqui, na estação de Guarnados, dia 13 de outubro, que elas estão aí? Quem tem ondas aí, pai? Às 6h49 da manhã, a gente está aqui em Guarnados, mas tem várias equipes pela cidade toda, é a campanha 3 de Rua, Haddad, Rua, Vitória! É isso aí, bom dia, trabalhador! Bom dia, trabalhadora! Bom dia, bom dia, pessoal! Hoje, estamos aqui, hoje, no terminal Campo Limpo, na região da Zona Sul, com as equipes aqui, na Zona Sul, fazendo a campanha do Lula lá, Haddad aqui, hoje, estamos aqui, chamando a atenção da população, por dia 30, 30 de outubro, eleger, mais uma vez, o nosso companheiro Lula lá e Haddad aqui. É Lula lá ou Haddad aqui ou não é, gente? Vamos que vamos, é isso aí! Tchau, tchau, tchau!